E nós estamos num período muito bacana, muita gente saindo de férias, indo pra praia e claro que você precisa proteger os seus olhos. E nós estamos aqui na ótica ponto de luz pra mostrar muitas opções bonitas pra você e quem vai mostrar tudo isso pra gente é a Bruna. Tudo bom Bruna? Tudo bem Tiago e você? Tudo joia também. Bruna, eu quero que você comece falando pra gente quais as principais marcas de óculos que a gente encontra aqui na loja. Então Tiago, a gente trabalha com diversas marcas aqui na ótica. São Evoque, que a gente começou a trabalhar há menos de dois meses, mas tá um sucesso total, né Tiago? Não, Evoque é fantástico, né? É lindo, os óculos são assim, inconfundíveis, todo mundo sabe que é Evoque mesmo. É verdade. É, Carmin, Cavaleira, a gente trabalha com Raibã, lentes polarizadas também, né Tiago? Tiago conhece bem. Polisse também. Polisse também, Ghez, a coleção da Ghez tá muito bonita. Essa é verdade. E olha só, a gente vai mostrar alguns modelos pra vocês, a gente não tem como mostrar muita coisa. Porque são muitos mesmo. Vamos começar por esse Evoque, Bruna, que realmente tá sensacional, né? Tá lindo, tá perfeito. Gente, olha só a composição de cores, né? Olha só, azul com dourado, ficou perfeito. É, como eu disse pra você, é inconfundível, né? Todo mundo sabe que é Evoque, eles têm um design assim, muito diferenciado. Sim, e eu tô percebendo assim, a gente vai mostrar alguns outros modelos também, que tem nessa tonalidade bem clarinha, né? Bem clara. É uma tendência, né? Essa tendência do alto verão, eles estão vindo coloridos e claros também. E claros. Olha só, além desse, vou mostrar esse Evoque rosa aqui, porque as meninas, as mulheres adoram. Adoram, rosa, né? É verdade. Olha só que peça mais linda, nesse preto e rosa, fantástico. Vou mostrar aqui por dentro, né, que é o rosa. É o rosa. E o interessante é que eles são super leves, né? São leves, são muito leves. Mas vocês não vão sentir aí, mas é muito leve mesmo. Por isso que tem que vir aqui na ótica pra você provar, colocar no rosa. Exatamente. Esse Evoque, por exemplo, ele veio de todas as cores, praticamente. Veio com verde, veio com branco, no interior do óculos, ele fica com o design perfeito mesmo. Olha só, perfeito. Esse do lado, Bruna? Esse Guess. Olha só. E essa lente espelhada tá, assim, super em alta. Exatamente. Essa lente espelhada tá muito em alta. E o Guess, ele é assim, ele juntou, né, essas duas tendências, né? O espelhado, só que também ele fica com aquele glamour que só o Guess tem, né? Isso é verdade. Agora eu quero mostrar esse Carmin. Tá sensacional. Esses detalhes aqui em strass, aqui do lado, em cristal, né? Olha que perfeito esse óculos. O dourado com o branco, né? Nossa, agora muita gente tá indo pra praia, como eu falei, e é tendência, eu acho que mundial, óculos branco, né? Branco. Tá usando muito branco. Isso é verdade. Olha só, Carmin. Vamos mostrar o próximo Evoque, Bruna? Olha só. Esse Evoque é o tradicional, né? Ele é lindo, vem em muitas cores também. Sim. E eu achei bonito também que ele vem no nude, né? Você coloca em qualquer roupa, qualquer cor, colocou ele, tá perfeito, gente. Olha, não tem medo. O design dele... Não, e esse máscara que eu estou usando, tá fazendo um maior sucesso. Exatamente. Olha, vamos mostrar dois masculinos agora, Bruna? Vamos. Eu vou mostrar esse Carmin aqui. Olha só, que lindo isso. É, no interior dele ele vem colorido também, né? É colorido pros homens também, não é só pras mulheres que é tendência. Não, e esse óculos ele preenche mesmo o rosto, né? Olha isso aqui, gente. Que coisa mais linda que esse óculos. Como a gente falou, tendência pras mulheres transparentes, mas os homens também. Olha só que bonito. Esse é da Xtreme, né? Xtreme, aham. Perfeito também esse óculos. Uma marca muito legal também. Aham. E o... Vamos mostrar um clássico? Uhum. Cavaleira, aviador. Cavaleira. Cavaleira também tá... Nossa, os óculos estão maravilhosos. Uhum. Olha só. Ele veio com a lente espelhada também, né? Gente, sensacional. Um dourado com o branco. Esse dourado com o branco até... Eu vou mostrar de novo, né? Uhum. Olha só. É tendência mesmo. É, porque a gente tá mostrando duas marcas diferentes. Sim. Cavaleira e Carmin, né? Exatamente. Nossa, lindo, lindo, lindo. Tá muito bonita mesmo. Nossa, ó, gente, essa é a nossa primeira participação aqui na ótica. Como vocês estão vendo aqui, ó, tem muitos modelos bonitos. E isso a gente mostrou o que é da loja? 0,5%? Nem isso, nem isso. Tem muita coisa especial pra você aqui na loja. Vocês têm alguma promoção especial aqui? Uhum. A gente tá com os óculos Evoke com 30% de desconto. Só que não é só isso a ideia boa, né? A gente tá parcelando até três vezes nos cartões. Master e Visa. Esse com esse 30%. Ah, já com desconto. Exatamente. Agora, se a pessoa escolher pagar em mais vezes, a gente faz até em dez vezes nos cartões, só não com 30%, mas tá valendo bastante a pena. A gente não mostrou agora porque o nosso tempo é curto, né, Tiago? É, então não dá pra mostrar. Mas o Michael Kors, a gente trabalha com o Michael Kors também, ele tá com 50%. 50%? A gente ainda tem... A gente não... Não estamos com tantas peças, porque já foi realmente bastante. Já foi. Isso é bom, né? Exatamente. Mas ainda sobrou bastante peças, assim, bem bonitas. Com 50% de desconto. Muito bem, gente. Olha só. Então, venha conhecer a ótica ponto de luz, se você nunca veio até aqui. Eu quero que você lembre pra gente, endereço e telefone pra gente. Então, nós estamos aqui na Rua Rio Grande do Sul, 1014. Certo. Nosso telefone é 3035-3388. E, Tiago, eu queria agradecer, né, o nosso primeiro programa com o Tiago, né, super legal. E, assim, quero dizer que a nossa ótica tá aberta pra todos, a gente conversa... Venham tomar um café realmente com a gente, a gente conversa, a gente negocia, a gente negocia mesmo. Isso é muito importante, né, Luana? Exatamente, exatamente. E eu quero frisar, a gente só trabalha com óculos de qualidade. É verdade. Todos com proteção UVA, UVB, nenhuma peça entra aqui na ótica que não vai proteger os seus óculos. Que não tenha certificação, né, Luana? Que não tenha certificação, exatamente. E eu acho interessante isso, porque, como eu falei, muita gente indo pra praia agora, o sol realmente tá muito forte. Você tem que tá muito bem protegido. E isso você vai encontrar aqui na ótica ponto de luz. Então, não deixe pra depois e venha pra cá. Muito obrigada. Obrigada a você, Tiago. Pela parceria agora que está se iniciando. A gente tá muito feliz. E nos próximos programas tem muitas opções, né? Com certeza. Então tá bom, Luana, obrigada. Obrigada. A gente tá muito feliz. A gente tá muito feliz. A gente tá muito feliz.